A minha experiência no ProEdge foi muito boa, eu adorei aprender mais sobre dessas coisas que a gente tem que evitar, drogas, pessoas que fumam, evitar pessoas assim. Eu achei muito legal, você aprende muitas coisas. Ah, legal, você aprende vários tipos de coisas, o que é aprender, o que é certo, o que é errado. É bom para a vida porque a gente pode levar até mais para frente para a gente não mexer com drogas. Eu achei legal a gente aprender da resistência às drogas porque ensina a gente a se defender de uma forma não física, mas sim com as palavras. ProEdge é um programa, ProEdge é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não.